Música O lej o velyen Gine mama ou gine papa ou te reklamou li te ba ou yon asan Jodi a ou ale alada Napman de ou pou lese ansousa pou yon lot fami E mponon tege pitit Gine mama ou gine papa ou te reklamou li te ba ou yon lot fami A so sa a la prete pou yon pititou Se sa kfez a trai made pou kite a son pou yon na pititou A yi bobo, a yi bobo, a yi bobo A anjan be malen so bo lejouan Gine mama ou te reklamou li te ba ou yon lot fami Gine mama ou te reklamou li te ba ou yon lot fami A mwa mjan be malen so bo me jouan Naptou ka pe pou nou komense ritjel Gine mama ou te reklamou li te ba ou yon lot fami Mabou a tombe nan la kwa Gine mama ou te reklamou li te ba ou yon lot fami Gine mama ou te reklamou li te ba ou yon lot fami Gine mama ou te reklamou li te ba ou yon lot fami Simabou a tombe na lagoa. Simabou a tombe na lagoa. Nun na glô, nun na vana, tu fez o tesal. Nun na glô, nun na vana, tu fez o tesal. Sou diremé, sou diremé, sou diremé. Segui na vinha, piyé agô, uluaio, piyé agô, uluaio. Amina, amina, nun na vana, tu fez o tesal. Amina, 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 amina gada, nun na vana, tu fez o tesal. Amina, amina, amina gada, tu fez o tesal. Amina, amina, amina gada, nun na vana, tu fez o tesal. Amina, 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 amina gada, nun na vana, tu fez o tesal. Amina, 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 amina gada, tu fez o tesal. Amina, 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 amina gada, tu fez o tesal. mesmo brilho, mesmo brilho a seu próprio a minha secheu Obrigado e ele vai ter muito gostado de dizer de nós são pequenos de seus filhos mesmo os filhos eles devem ir e dizer que nós gostamos de ir aê-me 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 Aê, Gogo! Aê! Avala sobe o todo! Padre que... ...diap toujuca diz sa... ...o fete, o vive, o moui... ...lámoç son passage oblige ke lier... ...nou salu, e fo chac moun kila... ...magri ke non mokman chaise... ...men nou espé ke... ...e sacre ke... ...faut sa papu fete anko. E... ...napante na patei ki pi sensibla... A Ceremonia é sensível. 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 Amém. 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 Amém.